O sindicato dos servidores públicos municipais aqui de Rolim de Moura, o Sinsesmat, realizou uma nova eleição para definir a nova diretoria. A eleição, a votação, aconteceu aqui no município de Rolim de Moura e em mais sete municípios. A gente vai conversar com a Cristiane Ortega, que é presidente do sindicato, quer falar um pouco mais de como foi essa eleição. Nós realizamos a Assembleia Eleitoral há cerca de três, quatro semanas. Quem conduz o processo eleitoral é a comissão eleitoral, constituída em Assembleia, por cinco servidores, e não a diretoria do sindicato. Nós estamos encerrando agora no início de julho o mandato de quatro anos, foi nosso primeiro mandato aqui à frente da entidade. A eleição ocorre simultaneamente nos sete municípios, que são a base territorial do Sinsesmat, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Alto Alegre, Parecis, Santa Luzia e Rolim de Moura. Houve o prazo hábil para inscrições de chapa, foi amplamente divulgado, publicado, conforme determinação do nosso estatuto. Houve só uma chapa inscrita, no caso a nossa chapa, Sinsesmat forte, continuaremos neste norte. A gente prefere até enxergar como um trabalho bem desenvolvido, não havendo espaço aí de repente para que um outro grupo Intentasse, né, nesse sentido, foram aptos a votar 2.111 servidores, que são servidores sindicalizados na entidade, Nesse mês corrente, né, desses 2.111, 1.271 votaram, o que equivale a cerca de 65% dos aptos a votarem, né, dos filiados ao Sinsesmat. Desse número de aptos a votarem, nós obtivemos aí cerca de 92,77%, segundo apurado pela Comissão Eleitoral, 92,77% optaram pelo Sim, né, para que a gente continue desenvolvendo o nosso trabalho à frente do sindicato. Foi um percentual bastante alto, nós ficamos bastante satisfeitos, né. É uma logística difícil, Mário, porque a gente tem que fazer chegar a urna nos sete municípios, você tem uma ideia, há servidores que trabalham em Rolim de Moura do Guaporé, do outro lado do Rio, e aí a gente tem que enviar a urna para que esses servidores exerçam, né, o seu direito ao sufrágio, e nós o fizemos, uma comissão que trabalhou arduamente, com bastante responsabilidade, e conseguiu conduzir o processo aí a contento, né, e segundo aí vontade dos servidores votantes, com 92,77%, nós continuaremos aí, daremos continuidade ao nosso trabalho por mais quatro anos, e Deus assim abençoar. É sinal que foi feito um bom trabalho, Cris, porque, né, pela quantidade de votos, o percentual, foi algo que realmente dá para ver que foi feito não só por você, mas pela equipe toda. Com seis diretores nos municípios subsedes, nós temos em Alta Floresta o professor Mauro, em Santa Luzia a professora Gislaine, em Novo Horizonte a Nara, em Nova Brasilândia o senhor Daniel, em Paracis nós temos a Leidiane, que desenvolve um trabalho bacana também, e nós temos também em Paracis a Rosineide, que nos dá um suporte lá, ainda que não esteja no momento exercendo, de fato, o cargo de diretora, né. São seis braços do CINCESMAT nesses municípios, atuando aí como ponte, estando lá na linha de frente, levantando as demandas dos servidores, no que eles conseguem resolver, eles resolvem por lá, no que não conseguem, buscam auxílio administrativo junto à sede aqui, buscam auxílio jurídico, principalmente junto à sede, nos momentos que se faz necessário, nós estamos chamados e estamos constantemente nos deslocando a esses sete municípios, né, incluindo o Rolim, que pega a nova estrela ali, enfim. E é um trabalho, assim, cansativo, é árduo, é um trabalho de enfrentamento, é um trabalho que, até como uma pessoa comentava ontem, é um trabalho de arrumar indisposição. Você, às vezes, se indispõe com o próprio servidor, que tem uma dificuldade de aceitar ou de entender algumas situações, você se indispõe com os gestores, que na maioria das vezes não estão muito preocupados em respeitar o direito dos servidores, mas a gente consegue muitos avanços para a categoria, né. Nós fizemos levantamento recente e até nós, aqui internamente, ficamos surpresos com o número que a gente conseguiu injetar em folha, através de um trabalho da gente, né, negociação administrativa ou ações judiciais, quando era direito do servidor e os municípios não cumprem. Então, nós fizemos um levantamento com base em valores e aí a gente entende o porquê desses 92,77% de reconhecimento e de aceitação de votos, né, refletidos em votos. A gente fica muito feliz e agradecido.